Música Música Peraí, peraí Ok, ok Ok Não, dai, fica calado aqui Fá bom, caio, deixa eu ir Deixe eu ir, deixa eu ir Fá bom, deixa eu ir Deixe eu ir Vamos lá, hein? Deu agraça aí agora, 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 hein? Amém. 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 Pra você não faz um tempo demais, você nem liga Nesse jogo do amor, quem perde sempre sou eu Pra você não faz um tempo demais, você nem liga Nesse jogo do amor, quem ama sempre sou eu Pra você não faz um tempo demais, você nem liga E agora, hein? E agora? E agora? Não faz um tempo demais, você nem liga Não faz um tempo demais, você não faz um tempo demais, você não faz um tempo demais, você nem liga E agora, hein? Não faz um tempo demais, você nem liga 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 E agora, hein? Não faz um tempo demais, você nem liga 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 Eu sou o meu celular com você Eu sei que você me deu prazer Eu vim até aqui eu vou andar Eu não vou mandar você pra mim Eu não vou mandar você pra mim Eu vou formar o Zara Luisa Que eu merece Eu vou atrás Me humilhar, esquece Vou enlouvar Outra pessoa, alguém que goste Só de mim É diferente de você Ouvi, ouvi, ouvi Quem não quer sou eu Não vou achar com você Se a minha senhora sou eu É só quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Não vou achar com você Você conseguiu me perder Quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Vou encontrar Outra pessoa, alguém que goste só de mim É diferente de você Ouvi, 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 ouvi Quem não quer sou eu Não vou achar com você Agora quem não quer sou eu É só quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Não vou achar com você Você conseguiu me perder Agora quem não quer sou eu 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 Não vou achar com você Não vou achar com você Já a minha senhora sou eu Já a minha senhora sou eu Agora quem não quer sou eu Essa música foi a minha senhora Essa música foi a minha senhora Essa música foi a minha senhora Isso é legal Porque a gente não vai bater A gente acorda cedo pra ajudar na despedida da casa A gente ajuda no toramento do seu peito A gente ajuda no toramento do seu peito A gente ajuda no seu peito A gente ajuda no toramento do seu peito A gente ajuda no to logo A gente ajuda no to happro Não se fachado sem dor, sem saber Não te farei com a minha sonhada Mas tem uma cor no meio que eu falava Não tem espaço pra você ver Agora tem que me perder Deixa eu passar A gente vai ficar aqui na frente, pra estar com você Deixa eu passar 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 Toda a francesa de emoção Que eu já sabo que eu a fio e vir Nem posso mais que eu já De frente e estrava sem aceito Você engança o tempo no domingo Você fez nada que acontecer Agora tem que me perder Chora 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 Música 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 Música